35 municípios aqui de Mato Grosso do Sul já contabilizaram casos confirmados de dengue somente neste ano, inclusive aqui em Três Lagoas, viu gente? Mais de 400 casos confirmados de dengue já foram registrados aqui em Mato Grosso do Sul em menos de dois meses, olha só. Mais de 400 casos confirmados de dengue aqui no estado. Nós vamos agora com a participação da Giovanna Dalsaker, que tem os detalhes sobre os casos de dengue aqui em Mato Grosso do Sul. Giovanna? Foram notificadas 1.463 suspeitas de dengue em 2021 aqui em Mato Grosso do Sul. Segundo as informações do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, até o último dia 10 foram contabilizadas 419 confirmações da doença aqui no estado, sendo a maioria delas aqui na capital, Campo Grande, que contabiliza 115 casos da doença. 35 municípios de Mato Grosso do Sul já contabilizam casos até agora em 2021. Com relação à semana anterior, houve um aumento de 35% no número de casos aqui em Mato Grosso do Sul. Até o dia 3 de fevereiro, o estado contabilizava 310 confirmações de dengue e o número saltou então para 419 casos no último dia 10. A doença não fez nenhuma vítima em 2021 aqui em Mato Grosso do Sul. Com relação à taxa de incidência, Rio Brilhante lidera o ranking entre os municípios com uma taxa de 172,8 casos de dengue a cada 100 mil habitantes.